Música Uma grande organização industrial com muitos anos de experiência no fabrico de massas, o fascifício peluso impôs-se em todo o país pela qualidade de seus produtos. A importância dessa indústria aguçou a curiosidade do cinegrafista que revela nessas imagens todo o processo de fabrico de massas, esse produto alimentício de presença obrigatória em todas as mesas. Vamos ver a partir do tratamento e beneficiamento da farinha como se fará surgir aquilo que vulgarmente o povo chama de macarrão. Música Máquinas especiais realizam a mistura da farinha a outros elementos a um tempo determinado até que seja transformada em massa um bloco volumoso e ainda pastoso. Música Acompanhando pessoalmente os trabalhos na fábrica, o senhor Teodoro Peluso, proprietário do fascifício Peluso, está sempre se interessando pelo aprimoramento e alto nível de qualidade de sua produção. Música E seguimos acompanhando a fabricação das massas. Agora o produto já está em condições de ser colocado na estufa, onde sofrerá um processo de secagem rigorosa que permitirá a conservação de todos os valores nutritivos do macarrão. Música E completa-se o processo de produção com a operação de empacotamento, onde um grupo de moças trabalha ativamente e com o cuidado necessário. Música Massas de vários tipos fabricadas no pastifício Peluso, cuja produção alcança 5 mil quilos diários. Daí o produto será levado ao consumidor, sempre fresco e de alta qualidade, fazendo jus ao bom nome de que goza o pacifício Peluso. Música Música